Ele nasceu em 1955, na Beira, Moçambique. É biólogo, jornalista e autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o prêmio Camões, de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa e o Neltsdaad Prize, de 2014. É membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Para proferir a palestra de encerramento da Semana Universitária UNB 2019, convidamos o escritor moçambicano que tem exercitado, na lapidação da palavra, a arte de reencantar o mundo. Senhoras e senhores, com vocês, Mia Couto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É possível por isso? Boa tarde. Eu vinha preparado com uma intervenção para fazer uma palestra, mas eu acho que eu fiquei ali, enquanto ouvia ali nos bastidores, este clima, me pareceu que o que eu trazia não tem que ficar de lado. Eu, talvez, confio em si e convosco que alguma coisa que eu trago aqui, talvez a gente possa conversar quando houver um momento seguinte, porque me parece que é mais importante conversarmos do que vocês exatamente escutarem. É uma coisa que estava construída com uma outra intimidade, com outro tipo de ambiente que não parece ser este. Por isso eu vou saltar cinco páginas, seis páginas. E eu vou só, também para que vocês não fiquem com a ideia que eu não sou capaz de fazer uma palestra, mas... Então, eu vou pegar só, isto está muito truncado, vou pegar só numa secção daquilo que eu queria dizer. Primeiro, eu quero dizer, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de que possa partilhar convosco este momento em que é tão necessário que haja encontros, que nós contraríamos isso, que é isto que nos empurra para o desencontro, que nos empurra para o desalento. Então, eu vou pegar no assunto que é... Porque o que me faz interrogar é que, talvez, do meu lado biólogo, eu, às vezes, digo que eu também sou uma pessoa, não sou só escritor, também sou uma pessoa séria, sou biólogo. Isso no momento em que há quem diga que os artistas são vagabundos, não é? Então, como esse olhar que eu tenho como biólogo, me levanta sempre esta questão de... Sobretudo, eu venho de São Paulo, estava aqui, o meu hotel era na Avenida Paulista, e vi aquela multidão cruzando-se todos os dias. E a pergunta é, o que é que nos leva a que todos os dias, com esses cruzamentos fortuitos, que são dezenas, são centenas de cruzamentos, por que é que nós nos limitamos simplesmente a cruzar fortuitamente um olhar? Por que é que não nos encontramos mais vezes, de uma maneira mais profunda? Por que é que aprendemos a olhar... a nossa diferença com esta espécie de atenciosa indiferença? E isso é estranho, porque nós somos a única espécie, não é? Que tem esta capacidade de se aliar do outro. Todas as outras espécies, bom, talvez as formigas não, mas todos os outros nossos parceiros não conseguem fazer isto que a gente faz, que é vandalizar o encontro, que é anular essa curiosidade primária que leva à pergunta, quem és tu? Quando encontramos alguém, e nós deixamos de lado essa curiosidade. E acho que a pergunta, muitas vezes, quando é feita, ela substituiu a curiosidade por uma certa desconfiança, em vez de... Quando perguntamos quem és tu, no fundo nós estamos a perguntar o que é que tu queres? Vinícius de Moraes escreveu uma coisa que é muito bonita, que é a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro nesta vida. O estranho é que talvez seja o inverso. É preciso muita arte para que o encontro não aconteça. Essa é a pergunta, no fundo, que eu queria tratar aqui em duas páginas, que é por que razão nos encontramos tão pouco? Por que é que nos trocamos de uma maneira tão superficial, tão circunstancial? O que é que faz com que as pessoas não sejam tão visíveis? Como nós realmente esperamos que sejam? A primeira resposta que me ocorre é que nós não vemos os outros, porque nos vemos demasiado a nós próprios. É disto que fala um escritor francês. Eu odeio fazer citações, mas eu aqui tive que dizer o nome do senhor. Chama-se René D'Aumau. E ele escreveu uma coisa muito bonita, que é esta. Desde que os seus rostos se voltaram para fora, as pessoas tornaram-se incapazes de se ver a si mesmas. Esta é a grande enfermidade do nosso tempo. Sem a possibilidade de trocarmos olhares, nós acabamos por nos imaginar a nós próprios, cada um de nós sozinho, atrás do seu rosto. Então existe hoje uma espécie de lucrativa indústria da auto-imagem. Facebook, o Selfie, FaceTime, Instagram e outras coisas que eu, como não sou desta área, mas estou desatualizado sempre. Então a grande preocupação é armazenar, é transformar um momento que devia ser completamente vivido em imagem, em registro, em coisa que depois entra numa espécie de museu que trazemos na mão. E é assim, olha eu no Brasil, olha eu na cerimônia de doutoramento, olha eu, olha eu, olha eu, assim. Parece que há qualquer coisa que é desesperado aqui, porque há um mundo que nos diz todos os dias que não somos ninguém. E essa é uma espécie de bandeira de resistência, que proclama exatamente o inverso, é isso, é isso, é isso. Mas essa é realmente uma resposta muito ilusória, não é? Porque para romper com essa solidão que é tão autêntica, que é tão sentida, a troca de fotografias, o registro de um momento, numa imagem de ecrã, é pouco, é muito pouco. Nós que precisávamos sim da companhia real, da companhia corpórea desse que é um outro. E precisamos, sobretudo, da troca, da troca de olhares, essa coisa que produz esse fundo de suspiro quando dizemos, ela olhou para mim, ou ele olhou para mim. Isso sim. Esse olhar é como a palavra, precisamos desse olhar, precisamos da palavra quando ela nos abraça, quando esse olhar nos abraça. Mas existem outras razões, talvez mesmo em sentido inverso, que explicam a nossa capacidade de não vermos os outros. esta nossa seletiva cegueira com que nós adoecemos, é que as pessoas se tornaram invisíveis exatamente porque parece que as conhecemos antes deles, parece que já sabemos quem são antes de as conhecerem. Porque nós construímos das pessoas uma imagem antecipada, um estereótipo, uma categoria. é como se cada um de nós surgisse como representante dessa categoria. Então, é um muçulmano, é um africano, é uma mulher, é um gay, é um brasileiro, é um estudante universitário, seja o que for. E isso nos dispensa de conhecer essa singularidade de cada um de nós. Isso provém simplesmente e unicamente da história ou das histórias que cada um de nós carrega. Um dos prémios maiores que eu recebi hoje, um prémio, e agradeço mais uma vez estar aqui em cima da leitura, mas um dos prémios maiores que eu recebi na minha vida, não tem nome, foi-me entregue num lugar que não era um palco, e aconteceu numa praça pública da minha cidade, se chama Beira, e havia um senhor muito velho, muito debilitado, que estava sentado num banco desse parque, e junto dele estava a família inteira. Parecia que havia ali uma celebração de qualquer coisa. E ele, quando me viu, ele assinou para que eu me aproximasse, os filhos ajudaram a que ele se levantasse, e ele disse que me queria dar um abraço. E, digamos que, quando estava abraçado, ele pediu à família que lhe dessem um pouco de atenção, pôs a sua mão sobre o meu ombro, e eu disse que eu quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer por ter sido um pouco de todos nós. Este é o grande objetivo da literatura. Esta é, digamos assim, a literatura propõe-se a fazer isto, a fabricar encontros, a fazer com que essas distâncias que são criadas pelo mundo, pelo tempo, pela geografia, se dissolvam de uma simples história, não de um simples poema. Em contracorrente a esta tendência que a literatura tem de tornar próximo ao que é humano, nós temos hoje políticas que propõem exatamente o inverso. Erguem muros, erguem fronteiras, produzem raivas, produzem distâncias. E tudo isso tem um foco, tem uma intenção que é impedir que hajam encontros, encontros como este que está a acontecer aqui. Por isso, eu imagino para que este simples facto estamos juntos aqui incomode e perturbe alguém. Este é o clima que nós queremos que surja como resposta de alguém que impõe uma razão que é da força, que é do ódio, que é do silêncio. Obrigado. Então, a literatura e a poesia têm este enfrentamento hoje, elas existem num mundo profundamente dividido, profundamente cindido. E nesse mundo, essa cisão torna fácil o uso do ódio como uma ferramenta. O ódio é um ópio. É um ópio legalizado. É uma arma fatal de baixo custo. Eis o que está sucedendo connosco. A política deixou de ser um modo de debater ideias. Os nossos políticos estão dispensados de produzir pensamento. São fabricantes de inimigos, são fabricantes de ameaças. Das tribunas políticas e públicas destilam ódio sobre esses que eles escolheram como sendo os culpados. Os culpados são alvo a bater. Todos os dias esse discurso inventa ameaças terríveis que, segundo eles, pairam sobre a nação. E repetem isso o tempo inteiro como se a nação precisasse de pesadelos para adormecer. A tática é simples. Isto eu vou dizer uma coisa que me comove porque escutei numa entrevista que o presidente Lula leu na prisão um livro meu. Ele citou numa entrevista a esta frase que é num mundo dominado pelo terror escolhemos monstros para nos proteger. E, de facto, essa é a intenção. É que, dominados pelo terror, cegos pelo medo, nós percamos a razão e a luz. Por esse motivo, atacam a ciência, atacam a universidade, atacam a arte e o pensamento. Por esse motivo, atacam tudo que sugerir que a liberdade é a maior conquista de uma nação e que a democracia é um modo melhor para que a liberdade seja livre. Os discursos de santificação do ódio não precisam de factos, não precisam de pesquisa, não precisam de conhecimento na estatística. E, assim, deixa de existir a destruição da Amazônia, deixa de existir a criança que foi baleada pela polícia, deixa de existir aquilo que se manifesta como ameaça e como censura. Existem, sim, os chamados vagabundos que insistem em lembrar que tudo isso existe. Em termos de encenação, volto ao meu lado biólogo, há uma clara semelhança com a exibição de força de um gorila. Ao rugir e bater no peito vazio, o gorila pretende que fiquemos paralisados pela ruidosa demonstração do poder. O que sucede é o seguinte, ao olharmos demasiado o ator, deixamos de ver o palco, ficamos impedidos de ver o mundo em rodor. É isso que o gorila deseja, que entretidos com a agressão que ele promete cometer, deixamos de ver as agressões que ele já cometeu. Enquanto rugem e batem no peito, as chefias da extrema-direita já vão longe na agressão às instituições democráticas, já vão longe na destruição de um quadro social, esse quadro que é o que celebramos aqui, que torna possível o encontro, o diálogo, a resolução pacífica dos conflitos. É isso o objetivo final, esvaziar as instituições, estilhaçar os sistemas de regulação, do controle, de redução do saber. É preciso, enfim, tornar a política inviável e a diplomacia impossível. Eu repito, é preciso tornar a política inviável e a diplomacia impossível. É preciso, enfim, destruir um mundo tal como o conhecemos e que em seu lugar se instale o deserto. Está registrado num livro, uma conversa que o presidente Juscelino Kubitschek manteve como a senhora anónima e a senhora pergunta-lhe o seguinte, mas presidente, o senhor vai mesmo construir uma capital no meio do deserto? Isso não é um absurdo? E ele responde, não, minha senhora, é o contrário, o absurdo é o deserto. É essa luta contra o deserto da fé de Cidre e de Aês que nos junta neste encontro e que nos continuará a juntar sempre. Muito obrigado. Aplausos 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 Para esse segundo momento, nós chamamos ao palco o professor Alexandre Pilatti. Aplausos 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 Eu quero dizer uma coisa Eu preciso de compreensão de vocês Porque eu estou com luz na cara aqui E alguma coisa da minha visão está tampada também por ela Primeiro, eu queria dizer boa tarde para todo mundo É uma honra, como amante da literatura Estar aqui nesse momento com o Mia Couto Eu sou estudante de Educação Física aqui da Universidade de Brasília Faço parte do Núcleo de Estudos Amazônicos Aqui também da Universidade E a minha pergunta, Mia Couto, é a seguinte Eu queria saber quais são as influências que tem na sua obra De dois grandes escritores brasileiros O Guimarães Rosa e o Jorge Amado Ok, eu tenho uma pergunta aqui Da professora e depois outra lá em cima Então eu vou passar a primeira palavra para ela Que está mais acessível aqui ao microfone E depois lá em cima Ok? Levanta a mão, por favor, o companheiro lá Isso Ok Continua com a mão levantada, você aqui Isso Na verdade Na verdade Na verdade A minha pergunta já foi feita pelo colega Eu acompanho o Mia Mas eu queria entregar para ele Um trabalho que foi feito no Sertão Uma obra do Rosa A gente vai Os trabalhos que tiverem alguma As pessoas tiverem alguma coisa para entregar A equipe do Dex vai receber E depois a gente entrega Para a gente não atrapalhar também a dinâmica da cerimônia Então o outro professor lá Vamos levantar a mão A gente tem esse cerimônel para anotar a mão Tá Bom Boa tarde Sou professor Joaquim Aragão Sou da faculdade de tecnologia Engenharia civil Numa inauguração De uma De uma empresa de segura Em Angola O senhor falou do futuro Como é que estamos De futuro Será que ele continua Pertencendo só a Deus? Muito bom O professor Aldo Aqui na frente Como ela não fez uma pergunta Eu passo para o professor Aldo Boa tarde a todos Aldo Paviani Do departamento de geografia E aposentados há algum tempo Mas pertencente ao N Flúrgico do futuro Eu queria lhe perguntar Fora da literatura Uma coisa de ordem geopolítica No Brasil se ignoram Muitas relações De Angola Moçambique E do antigo colonizador Portugal E o Brasil Essa triangulação Como é que é vista Para o escritor Da sua estatura? Obrigado Muito bem Então passo a palavra Para o Mia Couto Comentar um pouco Esses três temas iniciais Bom Começando pela influência Guimarães Rosa É uma influência declarada É um Eu sempre Venho ao Brasil Acho que é uma Uma razão para eu Prestar a homenagem A esse mestre A esta pessoa Que Que me influenciou Primeiro diretamente Foi através do Luandino Vieira Que eu conheci Jorge Amado Quando eu escrevi A Voz das Noitecidas O meu primeiro livro de contos Eu estava marcado Pelo Luandino Vieira E sem saber Eu estava marcado Por o Guimarães Rosa Porque o Luandino Me escreveu E disse Olha Se queres saber Vai à fonte E o fonte É o tal O tal João De Minas Gerais Então Nesse momento Moçambique estava em guerra Uma guerra civil Que demorou muito tempo E não havia troca Com o Brasil Alguém Um amigo Me enviou Nessa altura O Brasil estava em ditadura Também não era fácil Estabelecer esse contato Mas Esse amigo Me trouxe Uma fotocópia Da terceira margem Do Rio E isso foi Um apalocismo Que na minha alma Eu Quando escrevo Cada homem é uma raça É um segundo livro Já eu estou Marcado muito Por o Guimarães Rosa Jorge Amado Principalmente Foi muito importante Para mim Mas não Como uma marca Como um mestre Mas o Jorge Amado Eu recordo-me Quando a Companhia das Letras Fez o lançamento De toda a obra Do Jorge Amado Ela organizou Em São Paulo Uma sessão Em que havia leituras Chico Buarque Leia um pedaço Caetano Peloso Leia outro pedaço Milton Atum Também leia E eu Estava convidado Para ler Uma página Eu leio muito mal E nessas Dez horas Da viagem Sobre o Atlântico Eu comecei a pensar Mas Por que eu não faço Outra coisa Então pensei Que talvez Fosse bom Mostrar Como é que Jorge Amado Marcou A geração anterior A minha A minha geração Como é que ele deixou Realmente semente Que atravessou O Atlântico No sentido inverso E foi isso que eu fiz Eu coletei Para isso a internet É ótima Fiquei a noite Coletando coisas Sobre o que é que diziam Escritores de Angola Moçambique Santo Mé Cabo Verde Mesmo Portugal Guiné-Bissau E todos eles Tinham uma declaração De dívida De amor Profundo A esse baiano E foi isso que eu li E foi de tal maneira Que eu percebi Que aqueles Pelo menos Aqueles brasileiros Estavam ali Eram muitos Desconheciam isso E na primeira fila Estava o Caetano O Caetano Veloso Que seguia a mim E quando chegou O momento De ele subir o palco Disseram Não, deixa eu Ele ainda está chorando Então Eu tenho no meu currículo Que eu fiz chorar O Caetano Veloso Sobre o futuro É preciso dizer que Nós não vivemos todos No mesmo tempo Isso é uma ilusão Que nos fizeram Dizem que vivemos todos Na mesma aldeia global Que partilhamos todos O mesmo património Do mundo Não é verdade Nem sequer no Brasil Isso é verdade Há tempos diversos Há mundos diversos No mundo Eu falei há bocadinho Dessa coisa da internet E do Grande parte das pessoas Não tem internet A maior parte das pessoas No mundo Nem sequer tem Água potável Uma parte do mundo Está vivendo Esta grande crise Como sendo o fim do mundo Uma parte da Europa Por exemplo Vive Esta crise profunda Como se fosse o fim de tudo Porque a Europa Se habitou a ser referência À luz do mundo Mas a pergunta é Não será que outros Noutros lugares Já não tiverem Esse sentimento Fim do mundo Os indígenas do Brasil Não viveram já O seu fim do mundo Os africanos Que foram vítimas Da escravatura Não tiveram Esse sentimento Fim do mundo Então essa ideia Do futuro Obviamente Há vários futuros E Na minha terra Há uma Há uma relação Muito comum Nem todos Os moçambicanos Dizem que a África Não é só um país Mas mesmo Moçambique É um país Que está construindo Que está construindo-se Assim mesmo Como uma identidade única Mas em muitos sítios Está aqui Andeus Leis Que me pode confirmar Em muitos sítios A palavra futuro É uma palavra problemática É difícil encontrar Um equivalente Que traduz este Este termo futuro Porque é vivido Como uma coisa Quase interdita É uma relação Que a gente não pode É um espaço Que não se pode transgredir Em muitos sítios Nas zonas rurais A mulher vai Para o hospital Para dar a luz Mas não leva Um enxoval já preparado Que seria uma incursão Num tempo futuro Agora se O senhor falou de Deus Se esse futuro pertence Pertence a Deus Também sou a pessoa Menos indicada Porque eu Eu sou um ateu Mas Agora para a minha própria defesa Digo Sou um ateu Não praticante Sobre a A triangulação Angola-Moçambique Acontece muito pouco Infelizmente Isso é uma declaração De boa intenção Que os políticos repetem Já desde há 20, 30 anos Mas muito pouca coisa acontece A CPLP Há uma coisa chamada O Instituto A língua portuguesa Já nasceu duas vezes Nasceu morto Não há de morto Nós não Acho que não temos Grande intenção De criar essa família Do ponto de vista Prático Do ponto de vista Daquilo que É mais do que A declaração E a festa Que se faz Quando os nossos governos Tiverem realmente A intenção De fazer isso Talvez alguma coisa Aconteça a esse nível Entretanto Nós não olhamos Para o que eles O que eles Esperam fazer Estamos fazendo isto É aqui que acontece Realmente Esta triangulação Entre nós próprios Bom Eu vou fazer Agora as três Perguntas Aqui Vocês O Mia Couto Hoje Recebeu Um título Eu também acho Que embora Muito mais modesto Vou receber Um outro título Nesta tarde Que é o de tarefa Mais difícil Da semana universitária Que é escolher As perguntas Que vão ser feitas Então eu vou passar Aqui para o Chiquinho A professora Ana Clara E depois lá atrás Teve um colega Aqui Isso Você Está bem? Ok Vou pedir mais uma vez Para sermos breves Para que a gente possa Escutar mais O Mia Couto E fazer perguntas O mais Rápido possível Eu estou muito preocupada Como livreiro Essa mediação Entre o autor E o leitor Boa tarde Boa tarde A minha pergunta É como leitora Também Nós gostamos muito Da sua ficção Das histórias Que você nos conta E eu sei que você Está escrevendo Um livro de memórias Então eu queria saber Se nós teremos O Mia Couto No livro de memórias Ou uma ficção Do Mia Couto Uma autoficção Se o livro de memórias Que você Está escrevendo Nós sabemos Que deve ser lançado Em breve Se nós teremos no livro O Mia Couto Ou uma autoficção Do Mia Couto Eu queria A gente estava falando Agora Escutando o senhor Falando sobre o futuro Também citou Caetano Um grande Trabalhador Dessa língua Portuguesa Que a gente Compartilha Eu queria saber O que o senhor Acha Que pode se tornar O papel Da língua portuguesa Nesse mundo Que emerge Essa língua Que é tão sensível E que tem tanto Para contribuir Eu acredito Muito bem Então mais uma rodada De três perguntas Vou passar a palavra Para o Mia Novamente Eu começo Por esta última Vou fazer O sentido inverso Agora Nós Os países africanos De língua portuguesa Vivem Uma espécie De dupla Invisibilização Porque já basta Ser da África África Fica lá Depois Da última margem E ser Africano Um escritor africano De língua portuguesa Há uma dupla Condenação Primeiro estão Os de língua inglesa Francesa Então Eu acho Que a língua portuguesa Tem Não diria um papel Mas eu acho Que deveria ter Porque Em nome de uma coisa Que se chama A diversidade É muito triste Que amanhã Falemos todos Uma única língua Ou pelo menos Só falemos essa língua Não tenho medo Que falemos todos E já sabemos De que língua Estamos a dizer Mas Que com isso A gente abdique De uma coisa Que é tão profundamente nossa Que é Que constitui Uma espécie De pilar Da alma Que Mas também A coisa é assim O que é que vamos dizer Nessa língua Se E quem é que vai falar Se forem sempre os mesmos Que falam até agora Em nome dos outros Em representação dos outros Não sei se ficamos Ficamos muito enriquecidos Todos nós E sobretudo Com quem falamos Se for para falar com Eu vou dizer o nome Donald Trump Por exemplo Eu não sei se Fiquemos com o Trump Se for para falar Numa relação De submissão De sujeição Aos grandes poderes Também não sei Se ficamos Ficamos muito Honrados com isso Não A Ana Cláudia Pergunta sobre Esse livro meu O livro não é exatamente O livro é sobre a minha infância E adolescência Mas é um livro Sobre a minha cidade Essa cidade Que me trouxe ao colo Que me contou histórias Que agora foi atingida Por esse ciclone Essa É uma espécie De declaração De que eu Eu sou Essa cidade sou eu Eu sou parte dela E ela E ela me ajudou A ser escritor Sobretudo Então não é um livro De memórias Até porque eu tenho Eu tenho uma dificuldade Horrível com a memória Eu não tenho Não tenho memória mesmo Aliás Não é uma dificuldade É uma relação De ausência total É um dia Que tenho uma doença De memória E não se nota Porque Sempre fui assim Quando Quando viviam Em minha casa Os meus filhos E chegava-se aquele momento Do café da manhã Eu vivia aquilo Com grande drama Porque todos contavam os sonhos E aquilo era uma coisa Muito animada Eles estavam Altamente entusiasmados Com o relato do sonho E eu não me lembrava A coisa nenhuma E A certa momento Eu pensei Mas eu vou mentir E E inventava sonhos Era uma coisa fantástica Para mim Próprio E E no fundo Quando eu me perguntava Se Eu estava a mentir Mais do que eles Se calhar não Porque Ninguém conta um sonho Realmente Nós Reelaboramos um sonho Reinventamos Era preciso Era preciso Falarmos na língua dos sonhos Para que Para que esse sonho Surgisse realmente Com toda a verdade Sobre Esta é mais uma pergunta Sobre o futuro Eu daqui a pouco estou Estou a olhar para mim Como um futurista Sobre o futuro da leitura E Em Moçambique É muito engraçado Essa Agora estou Vou fazer um parênteses Porque A maneira como Os moçambicanos São sempre Várias coisas Ao mesmo tempo Os brasileiros Também são Mas No domínio religioso Eu só vi isso Muito claramente Na Bahia Mas pode ser que existem Outros sítios Que as pessoas São São católicos São muçulmanos São qualquer coisa Alguns Já são evangélicos Porque o Brasil Isso é uma das grandes Portações do Brasil Talvez não seja a melhor Com certeza Mas Mas Os moçambicanos Combinam isso Muito bem Eu Tenho uma fotografia Que tirei De um cartaz Da publicidade A porta De um De um Adivinho E ele tem lá Essas coisas Que aqui também se usam Trazemos de volta Os homens perdidos Não sei o que Curamos doenças E tinha uma anunciação De 12 coisas Dessas extraordinárias Meio mágicas E depois tinha assim No fim E Três pontos Tiramos fotocópias Então Eu acho que Os leitores Eu não sei responder Também Em Moçambique Há um Uma apetência enorme Pela leitura Pela escrita Pelo livro Existe essa Quase Os escritores São parados Na rua E não é uma coisa De fã É uma coisa Mais bonita Que isso Muito mais bonita Que isso As pessoas querem Que o escritor Seja mensageiro Querem dar um recado Escreva sobre isso Diga lá isso Diga aos fulanos Ninguém sabe Quem são os fulanos Mas diga-lhes A eles Que não sei o que Então Há uma Se houvesse livro Em Moçambique Que é uma coisa Que falta O livro Tinha um grande futuro Em Moçambique Eu sou muito otimista Em relação a isso Eu sei que você Como livreiro Eu conheço Só no Brasil É que a gente chama assim Sem nenhum problema O Chiquinho Com esta coisa doce Mas conhecemos-nos Há um tempo Não é Chiquinho? Quanto? 2014 Quem não conhece Chiquinho? Enquanto eu ver Chiquinho A leitura Com certeza Muito bem Então vamos para mais uma rodada Estou tentando equilibrar Assim Entre Espaços do auditório Ela tinha levantado a mão antes Você de camisa preta Levanta por favor Uma das duas Uma das duas Agora eu estou tentando ir para esse flanco aqui É isso Eu vou pedir só para quem for falar depois Se apresente também Algumas pessoas aqui são conhecidas Outras não tanto Então é bom se apresentar O Cláudio aqui Levanta por favor também Só para sinalizar para o microfone E aqui esse rapaz de blusa branca E manga vermelha Está bom? Se você puder levantar também Para depois o pessoal te reconhecer Então vamos lá Por favor Sou Lúcia Lopes Docente da UNB E quero dizer que a gente não poderia ter tido Encerramento mais magnífico Segunda-feira vamos voltar às atividades E a Couto tem uma coisa que está provocando um abalo sísmico Nos nossos corações na UNB Que é o suicídio de discentes De jovens E eu queria muito ouvir de vocês Como que a gente pode continuar plantando a esperança A alegria de viver Com esse abalo sísmico tão forte nos nossos corações É isso Cláudio Lorenzo Eu sou também professor da universidade Mia, foi um prazer muito grande ouvi-lo E eu acho que... Eu acho que... Eu tive a mesma sensação que você teve Quando eu leio Guimarães Rosa a primeira vez Eu tive com Guimarães e tive com você Assim como uma coisa absolutamente diferente Do ponto de vista literário Mas uma coisa que tem nos preocupado muito no Brasil Até por causa do movimento negro Mesmo É sobre o epistemicídio negro que existe na universidade Do ponto de vista do saber negro Da literatura negra Que a gente estuda muito pouco E uma vez um amigo negro me perguntou Será que a literatura de Mia Couto seria diferente em que Se ele fosse negro? E eu queria te fazer essa pergunta Para voltar lá no boteco e responder para ele O que é que você me disse sobre isso Seria diferente Pronto, então a última pergunta desse bloco O rapaz ali de branco Se apresenta, por favor Bem, boa tarde Eu estou um pouco nervoso Então eu vou ser breve Eu sou o Daniel Sou aluno da graduação aqui na universidade O mundo está passando por umas transformações bem sufocantes E eu vejo que a literatura é um pouco violentada nesse processo todo E eu queria saber, do Mia Se você tem algum conselho para alguém que sonha em escrever Em ser escritor nesse século XXI Muito bem Bom, a primeira pergunta Eu não sei se é entendido bem Mas fala sobre como ter esperança Como manter viva a esperança, não é isso? Só uma pergunta Eu acho que Eu não sei É muito difícil eu Colocar-me na pele de um brasileiro Mas eu vivi um regime Eu nasci e vivi num regime de ditadura E vivi até os 20 anos E vi o meu pai ser preso E vi E vi um mundo que eu não queria ver E era uma ditadura dupla Era uma ditadura fascista Era uma ditadura colonial Portanto, a questão da raça Era uma questão clara, evidente Que até eu ter 14 anos Um negro não podia circular na cidade Depois das nove horas Se não tivesse um passo A não ser que ele tivesse uma coisa Que chamava de declaração do assimilado E então ele podia Como uma espécie de português De pele negra Podia circular na cidade Então Eu acho que naquela 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 angústia Que nós partilhávamos Pensar que não havia Não havia volta Não havia Não havia Eu acho que nós nunca perdemos a esperança Eu acho que provavelmente O que está a acontecer Num certo momento No Brasil Mas se vai resolver Com certeza É uma certa Perplexidade E é um Muitas vezes as pessoas Estão nos eventos E dizem Eu gostei muito do evento E me partilho de chorar O que é que choram as pessoas? Não é só a tristeza Do que está a acontecer Mas é Um momento em que não temos Não é que você temos Como se eu fosse pra dizer Desculpe Tem que Eu digo sim Temos Em que não há Não há clara Uma resposta Uma luz É como se tivesse É como se tivesse Acabado de acontecer Um acidente E nós tivéssemos sido Vítimas de uma colisão E não sabemos Exatamente o que O quanto está O quanto está A ser roubado O nosso mundo O nosso futuro Mas eu acho que Talvez a pergunta Surja nesse contexto Dessa Dessa ausência De uma resposta Coletiva De frente Há resposta sim Obviamente Eu todos os dias Estou atento a essa resposta Aqui está uma resposta Mas elas são fragmentadas São São Não parecem fazer força Aquilo que é esta Grande ameaça Mas eu Disse isto ontem Num encontro Que tive aqui Eu sinto que Eu próprio Cedo esta tentação De todos os dias De receber notícias Sobre Sobre uma pessoa E como é que Essa voz Acaba por nos ocupar Ele está nos ocupando É como se fosse Tivéssemos a tentação Sempre querer saber O que é que ele está a dizer O que é que ele está a dizer O que é que ele disse ontem Uma espécie de boletim Do inferno Que a gente vai consultar Todos os dias E o que é que nós estamos a dizer O que é que nós dizemos Como voz coletiva Esse é o ponto Sobre Se eu fosse negro Eu escreveria a mesma coisa Obviamente Se eu fosse qualquer outra pessoa Eu não escreveria a mesma coisa Mas Mas não quero fugir Da questão Que me parece que seja outra Eu se fosse negro Eu Teria a mesma facilidade De publicar Não tenho Em nenhum lado do mundo Não tenho Então é preciso que eu tenha Consciência do privilégio Que eu ganhei Eu Quando foi este assunto Das cotas O Sambique é um país Tão diferente O assunto de raça Se coloca de uma maneira Tão diferente Porque lá Os negros estão no poder 95, 96% Da população é negra E essas pessoas Estão no poder Estão construindo Uma nação A imagem daquilo Que é a sua própria cultura Mas O ponto Para mim Por isso Quando eu saí E visitei Comecei a visitar O Brasil A questão das cotas Para mim Era um pouco estranha Mas eu agora Acho que já mudei a opinião Acho que realmente É preciso saber Que os brancos Tiveram uma cota Também a seu favor Não é preciso E isso tem que ser Tem que ser Sobre a questão Sobre a questão De um conselho Para quem quer ser Escritor Eu digo-lhe uma coisa Nunca houve Nunca houve Um mundo fácil Para quem quer ser Escritor Para quem se quer Iniciar Agora é difícil Mas no meu tempo Também Também foi difícil Foi muito difícil E a única resposta Que lhe posso dar Que não é o conselho É o que é que aconteceu Comigo Eu amava tanto Ser escritor Não ser escritor Eu nunca quis ser escritor Aconteceu Mas amava tanto escrever Que nada me fazia Desviar Desse Publicasse ou não publicasse Eu escreveria Porque era uma maneira Que eu confirmava A mim mesmo no mundo Era a minha maneira De existir neste mundo Ser assim Você é escritor Bom, então Numa Uma forma de bis Nós teremos mais uma rodada E eu queria Fazer uma coisa diferente Porque obviamente Seremos injustos Com tantas pessoas Que querem fazer perguntas Eu queria dar Uma oportunidade De uma pergunta Para o professor Edivaldo Que foi o professor Que fez o discurso De saudação Hoje pela manhã Um brilhante discurso Muito obrigado também Professor Edivaldo Eu queria ver Se tem alguém De Moçambique Que gostaria De fazer uma pergunta Então pronto Já são duas Como é o nome dela? Como? Clara? E também A última pergunta Será feita pela Clara Então Aí nós encerramos Depois Minha Couto Faz a saudação final O tempo é sempre Muito curto Mas Nós continuaremos Esses encontros Ao longo Da vida Boa tarde Eu sou o professor Edivaldo Bergmo Do departamento De teoria literária Do instituto de letras Eu gostaria De perguntar Para o Mia Fazer uma conexão Entre literatura moçambicana Contemporânea E o trabalho Que você desenvolve Lá na fundação Fernando Leite Couto De incentivo E de valorização Da cultura Da arte moçambicana Gostaria que você falasse Um pouco Dos jovens Não precisa citar nomes É complicado citar nomes Mas falar da arte Especialmente da literatura Moçambicana contemporânea E daquilo que você vê Através do trabalho Que se desenvolve Lá na fundação Fernando Leite Couto Boa tarde A todos Parabéns A minha Couto Eu sou Bento Fica de pé Sou estudante da ONB E quero agradecer A ONB Por ter me recebido E a todos os brasileiros Ao Mia Couto Queria colocar Umas duas questões Devo dizer A todos E em particular Ao Mia Couto Que se eu vou colocar Alguma questão Que tenha a ver Com Moçambique Mas se o Mia Couto Se recorda Nós vivemos De muitos absurdos Mia Couto Falou de absurdos E na minha Forma ingênua De entender Pensei que Fossem absurdos Do lado brasileiro Mas como moçambicano Gostava de saber Do Mia Couto Quais são os absurdos Que acha Que podem acontecer Em Moçambique Por que essa questão? Porque Dos absurdos Levantados Por Mia Couto Falou Do silenciamento A democracia A liberdade E tantos outros E nós temos Este momento eleitoral No nosso país E como dizia Provavelmente Os momentos eleitorais Não são tão Democráticos Em Moçambique Como podíamos esperar Então a questão é Quais são os absurdos Que acha Que poderão Acontecer Em breve Em Moçambique E peço desculpas A Jaume E a todos Por colocar Essa questão Aqui em Brasília E não em Moçambique Mas lá Provavelmente Não o faria Com tanta liberdade Assim A última pergunta A Clara Vai fazer Ela me perguntou Qual é Se o senhor Qual é o significado Da palavra Qual é o significado Da palavra Da palavra A palavra É isso O significado Da palavra É isso Bom Qual é o significado Da palavra Eu Muitas vezes vejo Que os Escritores E os poetas Falam da palavra Como se ela existisse Em si mesmo A palavra Existe Para criar relações A palavra existe Para costurar Coisas Entre as pessoas E é assim Que ela é Produtora de beleza Porque ela realmente Está viva Mas está viva Da maneira Como eu referi Que está viva O olhar O olhar Se existe Se existe uma troca Se existe Se existe uma conversa Então a palavra Mesmo aquela que está Serve para ser voz Para se trocar Essa é a palavra Que me interessa Que me interessa a mim Sobre o O Brito Falou de Moçambique 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 O que está se levantar E fez isso Você fez uma Segundo modelo Que a gente conhece De representatividade Que é hoje Adotado no mundo Mas isso nunca foi Uma coisa perfeita Você tem razão Nunca foi Uma coisa que fosse Completamente livre para que não fosse objeto de manipulações, não fosse objeto mais estímulo do Partido do Poder, provavelmente o outro que vier a seguir também faz a mesma coisa. A questão para mim é que o Moçambique precisa sobretudo daquilo que se chama opinião pública, que se chama sociedade civil, que se chama a capacidade de questionar os que fazem política. Isso é mais do que um outro partido político, o que nos faz falta em Moçambique é isto que está aqui, por exemplo, é que aconteça, e você tem razão, isso não acontece enquanto não for conquistado, nunca é autorizado. No Moçambique há um problema quase estrutural, que é o brito, você de que região é brito? Eu sou, vou-lhe fazer uma pergunta, posso fazer aqui? Você tem voz, tem uma voz poderosa, como é que se diz presidente no sul do Moçambique? Você fala Xangã? Sim, como é que se diz presidente em Xangã? Ou ou se? Mas ou se também quer dizer outra coisa além do rei, não é? Como é que você diz Deus? Então diz o se também? Os Xangã são os deuses da família, mas o Deus, não é o se? Como é que você canta? Não canta o se, catequisa, África? Não é? Isso é Deus, não é? Então, a mesma palavra que dá nome ao presidente, dá nome a Deus, não é? Logo aí começa uma coisa meio confusa, não é? Então, nós temos os nossos próprios caminhos a trilhar, que são complicados. Outra última coisa é, nós, para tornar isto muito breve, quando o meu pai era poeta e ajudava jovens que não tinham possibilidades a escrever e a publicar. Ele próprio se transformou no editor. Quando ele morreu há cinco anos, recebemos dezenas de mensagens que diziam eu sou escritor por causa do tal, do seu pai, do Fernando Couto. Então, quando decidimos que tínhamos que continuar aquela obra que ele tinha feito, criamos uma fundação no nome dele e é isso que nós fazemos, principalmente fazemos várias outras coisas, mas publicamos jovens que de outra maneira não poderiam ser publicados. 15 jovens que foram publicados por causa deste trabalho. Temos uma equipa agora que trabalha para isso. A maior parte, e só para responder a segunda parte da sua questão, a maior parte dos jovens escrevem poesia. Moçambique é um país que tem a poesia como seu centro grande de produção, o que não é muito feliz para eles, porque nenhum editor no mundo, infelizmente a poesia é vista como... Como as coisas hoje são dirigidas pelo mercado, os governos se demitiram daquilo que tinham que fazer, então as editoras não encontram um grande lucro em publicar a poesia. Eu tenho quatro livros de poesia, e aqui no Brasil foram publicadas muito tardiamente, e como uma espécie de antologia. E se eu não tivesse, digamos, no trabalho que fiz antes, conseguido um espaço para ser publicado, a minha poesia nunca seria publicada no Brasil. Portanto, essa é, digamos, a condenação de um... Agora, os jovens conseguiram espaço na internet, nas redes sociais. Os jovens poetas, infelizmente, isso eu tiro o chapéu à internet, porque há uma circulação de poesia que funciona muito bem nesse espaço. Bom, então, nós vamos nos encaminhando para essa hora triste, que é encerrar essa sessão, fazer o encerramento também aqui, desse momento, com o Mia Couto. Eu queria mais uma vez agradecer, aqui agora, já como professor de literatura também, como alguém que escreve, que ensina literatura, que acho que é, acredita na literatura, como alguma coisa que, de fato, integra, completa e propõe para o outro a nossa humanidade. Então, acho que a mensagem que a gente traz aqui, com o Mia Couto presente, é uma mensagem que vai muito nesse sentido também. A importância da leitura da literatura, a importância, a força da literatura em fazer com que o gênero humano se expresse, se reconheça e consiga avançar. Eu acho que isso nós encontramos na obra do Mia Couto, encontramos em tantos outros escritores. Então, é com essa certeza de que esse é um encontro que ajuda a nos transformar também, o encontro com a literatura, o encontro com os autores, a conversa com os autores, os personagens dos seus livros. É com essa certeza que eu agradeço mesmo profundamente, sendo como professor e como leitor de literatura, como membro também do decanato de extensão. Eu acho que nós encerramos agora a semana universitária de uma maneira brilhante, e tivemos uma semana muito cheia de atividades, e o coroamento com a fala do Mia Couto. Eu vou passar para o Mia, para ele fazer uma consideração final também, e aí nós encerraremos a sessão. Eu acho que eu posso dizer o seguinte, o Brasil é uma nação que nós olhamos com uma grandeza, com um brilho que provavelmente os próprios brasileiros de dentro do Brasil não olham assim para a sua pátria. Há um canoto, que também acontece entre nós, moçambicanos, também quando olhamos para Moçambique, a grande tentação é nos desqualificarmos, valorizarmos. Mas a ideia que nós temos do Brasil, e eu acho que essa é uma ideia que é importante que vocês saibam que existe, é que o Brasil é uma nação que deu grandes nomes ao mundo, esses nomes quase sempre foram da arte, foram da cultura, foram do saber. Hoje de manhã falei desta herança que é do mundo, do Oscar Niemeyer que sonhou esta cidade, cujo nome é celebrado no mundo inteiro, como produtor de um património de beleza e de leveza, que inspirou muita gente no mundo. Tal como eu fui inspirado pela literatura brasileira, muitos outros são. Portanto, esta grandeza da nação brasileira não vai ser traída por um discurso, que agora é um discurso pobre, empobrecedor, um discurso que não consegue nunca dizer o que é que é a nação brasileira, a sua grande diversidade, aquilo que ela promete, e que vai continuar a dar ao mundo. Era isso que eu queria que vocês tivessem como uma ideia de quem está de fora, mas não está completamente fora do Brasil. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. Aplausos Agradecemos a participação do nosso ilustre convidado, a presença de todos, e damos por encerrada a 19ª edição da Semana Universitária da Universidade de Brasília. Tenham todos uma boa noite. Agradecemos a participação do nosso ilustre.